E aí minha gente, a paz do Senhor a todos que estão vendo aí pelo tremido da câmera que a gente tá indo, olha gente, pro meio do mato, e é buraquê do que Deus livre. O Léo tá aqui ó, segurando na mão da mãe, dormindo, gente, ele dorme assim porque senão ele não dorme, é curioso, olha aí gente, estão vendo? Estamos indo lá, gente, pra conhecer o vovô, o Léo vai conhecer o vovô, olha lá os bichinhos, gente, já estão vendo os bichinhos, olha. Oi meu vovô, meu vovô, sim, que tá lindo Jesus, nem me viu ainda, nem me viu ainda, tá escondendo essa voz de óculos. Você veio conhecer o vovô? É. Tudo bom? Tudo bem. Ele tá olhando pros olhos, né, o Léo vai falar nada. Meu Deus do céu, ele tá grande. Olha lá, se esfregou na mãe. Onde ele tá bom? Ele tá grande, né? Ele tá disfarçado. Olha onde o Kaléu está, minha gente. Tá bem. Olha, que lindo. Muito. Tu tá feliz, meu amor. É. Tu tá feliz, meu amor. É, meu amor. Hein, tu foi criado, o Cid, o Cid foi criado aqui ou não? E a Lu e a Amanda. O Cid e a Amanda, e a Lu também. E agora o Léo, a Ágata, e agora o Léo aqui, ó. Tu vai dormir aqui hoje, nenê. É, ó, balança. Balança. Ei, meu nenê. E olha quem que já tá aí, gente, ó. No trator. Leléu. Nem bola pra mãe, olha lá. Leléu. Vai andar de trator, nenê. Tchau, bebê. Olha pra ter isso, gente. E o Cid já veio aí, mano. Tchau, bebê. E você vai, Léo. Mas, credo, se mandou. E olha quem vem lá. Oi. Dá um beijo, tia da garra. E o tia da dá um abraço. Pega. Olha o Caléuzinho vindo aqui, ó. A vovó trabalha, gente. Já começamos a lida aqui. 4 e 18 e já começaram a lida, né, Lu? Começa cedo, né? A Lu toda linda. Essa aí você já conhece, né, Lu? Olha aqui, ó. Olha ali. Acho que a Lu quer que o Caléu soque. Depois, mais tarde, né, Léo? Tu vai ajudar aqui. Tem que ser trabalhador. O Caléu só sapatou. É? Vou botar ela em cima, ele sapatou. Olha as vacas, filha. Olha a vaca. Olha a vaca. Opa! Não é vaca, é a Lu. É a vaca, filho. Estão todas de bunda. Tudo viradas de bunda pra nós. Oh, olha aqui. Olha. 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 Olha, Lu. Gostou? Gostou? Olha, água. Gostou, Nenê, das vacas? Gostou, gente. Segura e olha. Gosta de tudo. Bem tranquilo. Olha aí os vacaquinho. Caralhozinho com sono e não dorme. Nem, Nenê. Hum. As vacas que... Vem lá. Hum. Bom dia, minha gente. Bom dia. Não posso assustar as vacas. Elas estão comendo. Olha lá. Dá pra ver. Gente. Peraí. Curiosa. A vaca, Nenê. Olha a outra dela. Gostou da toquinha, baby? Mor, tem que levar no terneirinho depois. Botar ele de cavalo, ó. Não vai botar ele de cavalo lá? Cavalinho, terneirinho. Terneirinho não dá. Terneirinho é doidão, né? Oh, Nenê. Ele ama olhar pra câmera, gente. Olha. É. Tem que pegar aqui, amor. Ai, as zaquinhas estão terminando de almoçar. Não, tomar café da manhã. Umas já foram, né? As mais apressadas já foram. Mor, eu tô calculando por onde que tu vai passar? Olha aqui, gente. Eu não tenho. Dá ele pra mim, eu vou lá pela frente e tu vai por aí. Tu consegue se equilibrar sozinho. Mor, imagina se tu caia no meio da merda com esse guri. Hoje a gente tá sem água aqui, gente. Imagina. Cai no barco, guri. Na merda, né? Porque isso aqui não é barco. Mor, deixa atrás de ti daí, porque daí eu... Ué? Ué, pra onde é que tu pisa? Eu consigo pisar, né? Ué, tu tá com medo de mim que eu caio? Tá pedra aí, daí eu vou tocar. Sai. É, não confia muito em mim também. Pera, amor, que eu vou seguir teus rastros. Ele sabe onde pisa. Eu piso no meu lado. Eu vou deixar um lugar onde pisa. Aqui. Aqui. Ô, meu papo. Por que que eu vim por aqui mesmo? Burra. Conseguiram. Metida. Ai, conseguiram, gente. As vacas já se for, nós. Ai, consegui. Vai conseguir, se ele se caga assim. Vamos levar, gente. Vamos juntos hoje levar as vacas por pasto. Vamos levar o Deléo junto pra eles verem. Pra ele ver. Elas indo na frente cagando. É porque é isso que elas fazem. Você cuida. Isso que é isso. Você agarra em mim, se eu cair. Cai junto. Ai, senhor. Mais fácil eu cair sozinho. Como é que cuida pra não resbalar? Vai sair devagar, né? Mas eu tô indo rápido. Ai, consegui. Coitada das vaquinhas andando aqui. Aí. Olha lá, gente. Aquela vaquinha lá teve terneiro ontem. É aquela, né, mãe? Não, teve terneiro ontem e é triste. Ah, mas por que que é lá que tá? Geralmente quando a gente tem vaquinha, eles ficam assim, ó. Leando pros terneirinhos. É, terneirinho. Essa foi antes. Ai, e os terneirinhos todos ali. Ai, que coisa mais fofa. Meu, já cansei, mãe. Já cansei. Nem saí de casa. Nem saí de casa, já tô cansada. Olha, gente. Ó. Os terneirinhos. Ai, que lindos. Todos olhando essas vaquinhas. Olha. Ah, é verdade. As vacas já estão lá. Só tem essas uma, duas, três, quatro aqui conosco. Cinco. Cinco? Uma, duas, três, quatro, cinco. Isso aí. Essa boa decona. E olha, ela tá gostando de ver, né, Léo? As vaquinhas. Atiradão aí olhando, ó. Pessoal. Lá vamos. Vai, o que que eu sei? Chegamos, gente, aí, ó. As vaquinhas estão no passo agora. Você quer ir carona, né? Será que cabe tudo mais na moto? Ah, ah, ah. Pode ir mais na moto. Gostou, bebê? Não tá conseguindo nem ligar a moto. Vocês estão mandando, pode ir, pode ir, pode ir. Vlog, gente. É lindo. Olha, não é lizinho, mano. É lindo. Olha que fácil. Vou botar ele no canguru. Olha aí. A minha orelha, filho. Olha, neném. Agarra o cabelo. Agarra o cabelo. Pega no cabelinho do pai. Ai, parceiro. Ele não tá agarrado no meu cabelo. Ele quer pegar na orelha, com a maior. Ai, filho. Gostou? Gostou? Gostou, bebê? Ai, gente. Tem que olhar os terneirinhos, né, neném? Ai. Ai, os terneirinhos. Vai querer lamber o leu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu. Vai querer lamber o leu. Ai, tenheiro, filho. Olha, neném. Olha. Ai, teneninho, filho. Acho que tu vai dar mamar, filho. Ai, menino. Ai. Ai, velho. Tu viu, bebê? Tu viu? O que tu acha? O que tu acha? Tenheiro? Ó, o tenheiro vai lamber teu pé. Ai, velho. Ai, velho. O que tu acha? Eita, você, leu. Eita, lasqueira. Não. Mordido. Olha. Gente, os terneiros são doidos. Pegaram pedra. Não sei se os terneiros são doidos. Acho que eu que sou doido, né? Botei o pé do leu ali. Óbvio que eles vão lamber. Eles não podem ver nada que querem lamber. Aqui ficou a marca do negócio. Bim, queria o teu chulé, bebê. O que nós vamos fazer, Agatha? O que a Agatha vai fazer? Vai dar papá para os porcos. Mandioca? Vamos lá. Três? Ó, tá morrendo essa mandioca. Peraí que a Dinda ajuda. Dá a mãozinha. A outra. Eita, e agora? Tô segurando o leu, gente. Depois a gente joga. A Dinda junto a gente alcança. Olha lá. Ê. Olha lá, gente. Eu se for. Segura. Dinda, pega a outra. A Dinda pega. Primeiro tu joga essa. Assim, tá tudo de bunda. Ó. Ê. Segura aí na grada que a Dinda vai pegar a outra. Gravar. Depois. Vamos? Tinha mais. Mais. Ih. Mais. Não, já tô gordo. Já tô muito gordo. Já tem um monte. Já tem um monte. Vamos achar uma galinha agora para a Dinda pegar? Aham. Aham. Vem, então. A Dinda ajuda. Onde que tá? Gente, agora nós vamos caçar uma galinha. Aham. 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 A CIDADE NO BRASIL